...sobre como é que é a vida dentro dos presídios no estado do Rio Grande do Sul. Estou agradecendo aqui o diretor que nos recepcionou muito bem. E nós queremos destacar os projetos positivos, os projetos de pontos. E pelo que eu estou vendo aqui, vocês nem precisam me dizer, já estou convencido que é um projeto bacana, que vocês gostam, faz bem para a saúde física e mental, certo? Inclusive as agentes que estão aqui, né? Não sei se vocês são assistentes sociais, mas escola e assistente social, né? São trabalhadores da SUSEP que já estavam me relatando e faz bem para elas também, né? Então a tendência é todo mundo ganhar quando tem esse tipo de projeto, porque vocês estão cumprindo pena, mas vocês não são pessoas que devem ter o desrespeito como marca do sistema prisional, ao contrário. A dignidade de vocês tem que ser mentida, tem que ser respeitada, e quanto mais ocupações saudáveis vocês tiverem aqui dentro, a pena vai passar mais rápido, né? Certamente vocês vão ter boas ideias também, inspirações, para quando saírem, voltarem em uma situação melhor. E nós queremos auxiliar dando esses bons exemplos para o resto do Estado e do país. Eu fiquei encantado mesmo com o projeto, que eu visito várias casas, tenho visto em alguns locais escolas funcionando bem, eu sei que vocês escrevem poesia também, né? Nós queremos, através da comissão, inclusive fazer uma parceria para imprimir as produções literárias de vocês. Tem casos de pessoas ocupadas com trabalho, com artesanato, com vários tipos de trabalhos, mas, especificamente, oficina de dança, como eu estou vendo aqui, e puxando para a área cultural, é mais, digamos que é um exemplo genuíno aqui de Santa Cruz. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.